Música Música Muito bem amigo internauta, estamos de volta aqui ao Centro de Desenvolvimento do Volebol em Saquarema, vamos para mais uma partida do Campeonato Brasileiro na categoria juvenil sub-19 feminino ao nosso lado aqui mais uma vez o grande comentarista, técnico de voleibol, entende tudo do negócio, Ladir salve expectativa agora para Mato Grosso e Roraima Roraima viu senhor Ladir Roraima Roraimense agora aprendi então, vamos para o jogo então vamos para o jogo, a expectativa é, pelo que eu entendo, eu conheço do voleibol das duas equipes eu me parece que Mato Grosso leva uma ligeira vantagem sobre o Roraima o Mato Grosso que é do técnico Márcio Sobi que já comentou com a gente aqui numa das suas ausentes, gente fina DJ, faz rodeio né é, é, é multifunções ok, vamos para o jogo então a equipe do Mato Grosso do técnico Márcio Sobi tem à disposição a Joyce número 1 Maia 2 Ali 3 Tonelli 4 G 5 Ellen 7 Lê 8 9 Malu 10 Santa 11 Nara 12 Rayane Arrai o técnico Márcio Sobi presidente lá do Mato Grosso é o Nicanor Lopes dos Reis filho a equipe de Roraima tem a Tayla 1 Caroline a Kaká número 2 Stephanie 3 Carol 4 Tainá 5 Thalissa número 6 Rain 7 Elisa 8 10 Tainara 12 Erika 13 Ericão é mole não e o técnico Robert Valveríssimo Mendonça equipe do Mato Grosso você já observa aí está a direita na sua telinha com o uniforme mais escuro um pouquinho azul né e lá do outro lado lá esquerda na sua telinha aí está a equipe de Roraima tudo bem aí por baixo Thiago Thiago está ajeitando ali estão colocando um banner lá para as entrevistas e tal o negócio vai vai ficar legal vamos então aqui com o placar de 2 a 1 para Roraima chegando aí o seu terceiro ponto bola toca ali no bloque levantamento da Caroline a Kaká ataque no fundo tentou a Rayane não pegou é ponto de Roraima é até aqui está surpreendendo a equipe do Roraima 4 a 1 ataque do fundo lá da Rayane fica na rede Rayane atleta do nosso ladinho lá em Cascavel no Paraná no oeste do Paraná levantou a Letícia passou para lá Rayane agora toca no bloqueio Letícia por baixo para fora para fora a bola da Inara é e abre 5 de vantagem 6 a 1 para Roraima neste que é o quinto jogo da tarde é isso? é o quinto jogo já né? quinto jogo faltam mais 2 além desse saque para fora segundo ponto do Mato Grosso de graça né? e Roraima vem com uma com uma com uma proposta estão sacando tudo que sabem para cima do Mato Grosso e a fora o saque dessa central ponto de graça bola boa bola boa é esse o outro que elas pegaram ia fora esse elas deixaram foi dentro 6 a 4 6 a 4 fora cima da Raiane o saque do fundo pegou mal na bola é ponto para Roraima e ao oitavo ponto primeira parada técnica valeu obrigado Vamos para o reinício da partida Bloqueio, travou A bola agora Lá da saída para Ponto do Mato Grosso Bola boa O árbitro volta atrás e muda a decisão Bola fora, portanto É, não tocou em ninguém Ponto de Roraima Saque em cima da Inara Olha a pingadinha, cobertura feita Inara de novo, levanta a Joyce No fundo a defesa Da Thalissa Toca no bloco, tenta lá a Caroline Erro Da equipe de Roraima Ponto do Mato Grosso As duas equipes estão muito nervosas Eu vejo a Rayane, que é a minha atleta Lá em Cancinhavel Ainda não disse porque veio Fez só um bom passe, um passear Mas atacou duas bolas na rede E aí está Erro de saque Da Sabrina Eu, para mim, é um nervosismo total Mais para a equipe do Mato Grosso, inclusive Eu conversava com o Márcio Sobi, Claudio Técnico da equipe do Mato Grosso Ele disse que a expectativa dele era boa para a competição Que ele era fazer um bom campeonato Segundo ele, a equipe dele está entrosada Joga direitinho E ele tinha esperança aí de fazer um bom resultado nessa primeira partida Mas é verdade, a equipe não é o que está aí A equipe do Mato Grosso já é bem mais do que está apresentando até agora Mas é início do sete A Cagre Melacia vai se ajeitando no transcurso O percurso longo O passeio Opa Ainda deu, hein É, mas ouviu uma condução aí Rayane Agora sim, toca no bloco e vai fora É ponto Para o Mato Grosso Pegou, pegou Pegou nitidamente no bloqueio O Márcio ligou lá para você Para saber da Rayane antes de convocar Ligou, ligou Para saber como é que está Claro que você deu boas referências Senão ela não estaria aí, né Na verdade Na verdade a Rayane joga no adulto titular Aqui acho que eu não sei se ela está se achando Com muita responsabilidade para cima dela Ela está muito nervosa Que ponto de saque ali da Inara, hein Vai para outro Agora Colocou mais alto Teve dificuldades lá A equipe de Roraima De trás Chega batendo a Sabrina Santa Ponto da Santa, hein Enfosta o time do Mato Grosso E belíssimo ataque Diga-se em passagem O que leva A um apelido de Santa O que eu vou te dizer, ó Então, Claudio Ontem eu perguntei durante a gravação Elas deram risada e não me responderam, viu Sabrina Leandro Grotti Não tem nada a ver com Santa, né, velho Mas fazer o que, né Olha a bola atacada lá no fundo Foi para fora A Yane mandou para fora Ela saiu ali meio que vibrando Olhando para o ar Falou, vai que ele entra, né Vai que cola 10 a 12 Estamos na quinta partida do dia Teremos mais dois jogos ainda Fechando a rodada de hoje É a partida de amanhã Quatro partidas serão transmitidas Aqui neste ginásio Onde está montada A estrutura de transmissão E no ginásio Ao lado aqui Que é a mesma coisa, né Piso Tudo igual E é o quarto saque Erro de saque Da equipe do Mato Grosso, hein O time está nervoso A Yane Vira Põe no chão Ponto para o Mato Grosso E sentiu Parece que o tornozinho Ela invadiu por baixo Pisou no pé da Yane E sentiu lá Vamos torcer para que seja só o susto É a número 6 A Thalissa, Cláudio Mas eu acho que foi só o susto mesmo Ela já está se levantando ali Conseguindo forçar o tornozelo direito Pelo jeito vai voltar para o jogo Foi uma luxaçãozinha leve Tive a impressão que ela esboçou o início de choro ali Eu falei Hum Será que sentiu mesmo? Se estivesse perdendo tinha chorado É Típico da mulher, né Graças a Deus já voltou E que bom que é assim, né Ah, sim Que bom que a mulher seja assim, né O homem é mais razão A mulher é mais emoção E aí os dois unidos dão tudo certo E aqui só dá licuia de chimarrão passando para lá Passando para cá Eu tenho que contar um negócio aqui, viu Você não é partidário não, Cláudio? Eu tomo também, mas não chega aqui, né Ah, não, fica só no ladinho Só fica ali, ó Não chega É uma para mim, uma para você Uma para mim ou para o outro Uma para mim é para aquele lá É Tudo bem 13 a 11 Bola boa Mas teve Toque na rede também ali Do time de A número 10 A número 10 Tocou a mão na borda da rede É a Santa Portanto, invasão Ponto Da equipe de Roraima Exatamente É a Santa que botou a mão na rede Então, de Santa, ela não tem nada É Como é que faz isso? 11 para o Mato Grosso Agora 15º ponto de Roraima 15º, 15 e 11 Estou estranhando o time do Do Masubi, hein Início do ano Na primeira divisão ainda Eles Eles tiveram um jogão aí Contra A equipe do Rio, né Exatamente Quase que ganharam do Rio, hein Erro de posicionamento Do time de Mato Grosso E o Márcio está questionando ali, hein Claudio? A levantadora se adiantou antes do saque É, ele está questionando ali O segundo árbitro 16 a 11 Segundo tempo técnico Então O árbitro não aceitou, não Mandou voltar Não, ele tem que aceitar, né Ele mandou voltar O time falou Aí falou O professor Segundo tempo técnico Mas a parada é obrigatória? É Mas ele estava mandando Todo mundo voltar Muito bem A partir de agora A partir desse jogo aqui O nosso Tiago Paes Fará as entrevistas Já com um belo banner Colocado aqui no ginásio Estamos de casa nova Decorada, né Claudio? Agora Maravilha Tem um banner ali Novo agora Com as logos Bacana No campeonato brasileiro De seleções Banco do Brasil Olá, Diego Você apareceu descosta Aqui agora Olha lá Ah, é? Olha ele aí Muito bem Bombeando o novo banner Estamos Poderiam Sabe o que é bombear, né Bombear é bombear Bombear Ele quer bombear a água, né Bombear e tomar chimarrão Bombear é espiar Ah, espiar Bombear é espiar Vai sacar Kaká É a Caroline Kaká Bora O que é que está acontecendo? O que é que ela está esperando? Tá vendo? Algo que é nervosismo A Rayane Ela tinha que sacar E demorou Demorasse mais um pouquinho E tomava o ponto Saco foi bom Quebrou lá o passe Bola vem de graça No meio Toca na fita Cai o ataque da Ale Tira um de vantagem A seleção do Mato Grosso Tá 17 a 13 para Roraima Mais um bom saque Da Rayane Ela traz Pegou Levantamento No meio A bola da Ale Passa É ponto Do Mato Grosso Começa A gostar Do jogo Diria o Mário Sérgio Pontes de Paiva Vamos ouvir o técnico De Roraima Observar A moçada A bola está muito fácil Para ser dependida Bora Bora Usa a cabeça Eu vou subir com ela No bloqueio de meio Essa é diagonal Essa eu cheguei atrasada Eu ia para cá Bora 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 14 e 17 São três pontinhos A vantagem de Roraima O time está confiante ali É E está sacando errado A Rayane O saque dela é da 1 para 1 Ela está sacando para 6 Pode ir para fora o saque Agora ela inverteu lá Lá Agora ela colocou O gol Lá na 1 Olha o bloco Olha o bloco Mais um ponto Agora da Ale Ela aproveitou ali Os seus 1 e 81 Na rede Ela é muito eficiente Essa menina É tanto no bloqueio Quanto no ataque Ela é muito ligada No jogo E tranquila Né Bom saque Bom saque Da Rayane E a bola ia fora Viu Claudio A bola ia fora Ela está insistindo Para 6 E ela acela Se a menina não põe a mão na bola A bola tinha ido fora Ó Melzinho da chupeta Agora para a Ale É Buscou 5 pontos De vantagem Acabou 17 a 17 Agora está o negócio Vamos ver o emocional Das meninas lá de Roraima Exatamente Em compensação Aqui equilibrou Ó Está arrasando A Rayane No saque ali Viu Bela passagem O saque dela É muito bom Está teimando E isso acaba Nas 6 Infelizmente Agora a bola Morreu rápido E aquele saque Ninguém pega Mas normalmente O saque dela É bom É dar 1 para 1 Ó Ó Explorou O bloqueio Agora está lista E tem uma Rayane No jogo também Que é a número 7 De Roraima Só que a Rayane De Roraima É com Y Se eu não me engano Tem mais umas duas Ou três Nas outras equipes Tem né Tem Tem bastante Rayane Dessa vez Eu acho que nessa época Deve ter passado Uma novela Com o personagem Rayane Que a turma gostou E aí já viu Tem muito disso Sabia Porque ser nome no sul Não é comum Não é comum não Olha eu vou te contar Claudio Eu sou noveleiro Eu não me lembro Nenhuma novela Com o nome de Rayane E só 19 15 Entre 15 e 19 Você é noveleiro Opa Rapaz eu não sei nada De novela Graças a Deus A última que eu assisti Foi estúpido cupido Meu Deus Faz tempo isso aí Eu era cabeludo ainda Tiago É verdade Faltou o quinto Só que o Rayane Ficou uma milhão Já está alto com a cara Ficou uma milhão Não marquei Não marquei não A B já está livre ou não? 15 e 10 Não está gravando 20 a 19 Na frente o Mato Grosso Estúpido cupido Tinha lá o Neila Torra Que ele era adolescente ainda Meu amigo Hoje Ele é bisavô já Olha lá Passou Mas eu estou surpreso Claudio Com o nível do vôleibol De Roraima Viu? Roraima Se você me permite Meu caro Ladeira Eu diria até que O nível De um modo geral Das equipes Por ser uma segunda divisão Está surpreendente Exatamente Você não acha? Exatamente Confesso para você Eu estou gostando mesmo Confesso para você Que eu não esperava Eu sinceramente não esperava Apenas o primeiro jogo Apresentou um nível Muito fraco Mas do segundo em diante Eu gostei muito E há pouco Tivemos a entrada Da Tainara Para a saída Da Stephanie Número 3 Na equipe de Roraima Claro que a gente Não vai querer Muito fraco O que eu quero dizer É que o time do Amapá É que não vai Para o Maranhão Entendi Isso é bom Para o vôleibol brasileiro Claro Quanto melhor Melhor Talentos existem Em todos os lugares Basta Basta detectar E trabalhar com eles É A gente sabe Que a base da seleção Vai sair daqui As futuras jogadoras Da seleção E agora está voltando A Stephanie Para a saída da Tainara Na equipe de Roraima Pelo jeito aí O Robert Valveríssimo Não gostou muito Da atuação da Tainara E já tirou do quadro Muito bem Bola desviou Caiu dentro É ponto Para Roraima Robert Valveríssimo Mendonça Você lembra do Robert Val Taylor Muito bem Lembra do Chicanês Aquela redinha no cabelo É O da Júlia Saudoso Chicanês Grande Chico Deixou saudade mesmo Golias Chicanês 22 e 21 Santa Como diria meu professor De ciências Lá no colégio Champagnan Em Londrina Santa Bigodência 22 e 22 Esse é número bom De bingo É Vamos ouvir O Márcio Sobic Pediu tempo Dois patinhos Na lagoa Ali são quatro Fica no posicionamento Que eu pedi na defesa Se a bola vier acima Do seu peito Está fora Você só vai pegar Para frente Não pode Nesse final de sete A gente erra Coisa boba Elas estão batendo Explorando para fora Põe a mão de fora Para dentro Gira o ombro Para dentro da quadra Para não deixar Eles exploraram Vai E a gente sempre comenta Dos apelidos Né Cláudio Nessa equipe de Roraima Nós temos aí A Erika Vitória Número 12 E a Erika Lohana Número 13 Uma é Erika E a outra é Ericão Ericão Depois do Como é que era a menina Lá do Do jogo que eu narrei Antes do Jandrei Aí tinha um Um aumento ativo Também no nome Olha aí Olha aí o ponto De Roraima E erra de bloqueio Aí né E erra de bloqueio Era o Cintião Cláudio Cintião Tão de brincadeira Né Em todo caso Cintião É número 4 De Sergipe Até o Ladir Brincou Falou Tinha Tamanho dela É Cintinha A bola é boa Rapaz Por pouco Muito pouco Não foi O Geraldo José Delmeida diria Por pouco Muito pouco Pouco mesmo Não está errada A formação Na quadra aí Não sei não Bola fora Ponto Do Mato Grosso Sem desvio Agora vamos ter uma alteração Na equipe do Mato Grosso O Márcio Sobi Mandou para a quadra A Malu No lugar da número 1 Joyce Márcio Sobi DJ De rodeio Mole não É Eu estava batendo um papo Com ele Cláudio Ele falou que Está aí direto Na estrada Voltou de Barretos Para casa De casa Já veio para cá Daqui a pouco Ele ganha as contas Da mulher dele Bola desviou Caiu na quadra 24 Próximo 4 Vamos a 26 E agora vai voltar A Joyce No lugar Está o Malu É o passe É o passe Daqui do Mato Grosso Que não chega Na mão Da levantadora O passe Está sendo horrível Bom saque O ataque Ataque da Ale Vem de graça De novo Recebeu Inara Ale No chão Ponto do Mato Grosso 7 points 25 a 24 Ela recebeu 3 a 24 1 a 0 1 a 0 Portanto Para a equipe Do Mato Grosso Que estava sempre Atrás do marcador Virou aí no finalzinho Daqui a pouco 7 mal jogado As equipes jogaram mal A proposta Da equipe do Roraima Foi no saque E fez muito bem Porque o passe Do Mato Grosso É muito ruim Vai ter que melhorar muito Se tiver pretensão De ir mais para frente De ir mais para frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos começando aí o segundo sete da partida, primeiro sete venceu o Mato Grosso, 26-24, agora o placar de 1 para o Mato Grosso, 0 para a seleção de Roraima. Bora no fundo, levantou lá a Joyce, defesa da Tayla, Tayla, é Tayla né, Tayla. Se fosse ver pela regra mesmo, o Y é mais forte, então seria Tayla né, mas é Tayla né. Se ela quer que seja assim, é Tayla Santos Batista da Silva. Nossa, Orleães e Bragança. Caroline Sabrine da Costa Fonteneles. Dizem que a Caroline bateu lá no quarto da Raianne, quem é? É a Caroline e Sabrina da Costa Fonteneles. Falou, não adianta que não cabe tanta gente aqui dentro. Dois a um. Opa, saque em cima da Thalissa. Ó, o pessoal, os familiares que estão ouvindo né, é brincadeira viu gente, não vai levar a sério não né, Ladia. A gente tá brincando aqui, claro, e a gente brinca com o que a gente gosta né, se me permitirem. Não levem a mal as brincadeiras, por favor. Aliás, eu fiquei de te mostrar aquela musiquinha do, da Raian. Isso. Desceu do skate. Exatamente. Desceu do skate, eu vou te mostrar no intervalo dessa partida aqui, eu vou botar aqui pra, pra galera ouvir também. Vamos ver se vai dar certo. É verdade, viu, você não colocou o skate aí, Caroline? É, eu vou pôr aqui ó. É, e o Ladinho contou uma história hein. Tô estranhando. É, não, já contou uma ou outra aqui, mas as quentes mesmo, nós estamos guardando pro final. Ah, meu Deus do céu. As boas né, que nem aquela história das pretas e das maiadas. Nossa, aquela lá é... Aquela lá é pra dar uma porrada no cara né. Cara né, as pretas e as maiadas, as pretas e as maiadas também. Mas por que só fala só das brancas? As brancas... É porque as brancas são minhas. E as maiadas. Também. Ah, rapaz, isso aí é pra matar a paciência do cara. Ai, ai, ai. 4x3. Infame. Bola desviou ali no bloco. Levanta lá, Joyce. É a pancada da Santa. A Santa agora resolveu entrar no jogo hein. Fez uma oração ali. Deu duas pauladas bonitas aí, viu? Deu dois ataques espetaculares. Bom saque. Bola pra cima. Jogou pra lá a Thalissa. Joyce. Dá um volta. Se esforçou lá a KK, mas não deu não. Mas se ela é Caroline, ela tinha que ser KK, não KK né. Bom saque. Cima da Thalissa. Passou. Raspando ali o braço dela. E o Gabiru não para, rapaz. O bicho vai pra lá, vem pra cá. Rapaz, eu ia falar. É um saci. Não para de nenhum. Não, para não, para não, para não, para. Esse menino aí eu vou te contar um negócio, viu meu amigo. Ó, que bola. Nem com o pé deu ali a defesa. Primeiro tempo técnico. 8 a 3 é o placar da partida. André, seria possível só me agraçar mais uma cuia de mate? Não esquecido, agora sou eu. Oito a três, recomeçando aí a partida. O que foi, Ladir? O saque da central do Maturoso. A bola foi fora. A bola foi fora. Não adianta reclamar o Maturoso. Não adianta chorar. O vôleibol é fogo, torcida brasileira. Quem era o dono dessa frase mesmo, Bob? É o Fiore Gilhote, da Bandeirantes. Da Bande, né? Depois ele foi pra Record e tal. Mas o forte dele foi na Bande. Até hoje, igual ele, não apareceu, né? Nem antes, nem depois. E nem no futuro, eu acho. Abrem-se as cortinas e começam o espetáculo. Era uma emoção danada, viu? Abrem-se as cortinas e começam o espetáculo. Tinha umas frases assim, né? Exatamente. Eu gostava dele e do Osmar Santos. Cada um no seu estilo, um bem diferente do outro, né? Exatamente. O Osmar também. Só que o Osmar tinha uma equipe de produção atrás, que produzia as frases de efeito, etc. Então, era... Aí eu pedi de tempo, hein? Bora! Nós estamos baixando a cabeça de terminar o jogo. Vocês estão grudados. Não sobe, acompanha a bola. Se ela for, não perde, não bora. Bora, 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 bora. Pessoal, na defesa de ataque, a gente tem que abrir mais aqui na diagonal e a Thayla já descendo. A sua bola ia pegar na Thayla. Essa bola que a Thayla ia pegar é da Elisa. A Thayla tem que ficar mais aqui, porque se a bola cai aqui, se ela pingar aqui, entendeu? Eu sempre falava com a cabeça. Bora. Bora falar. Boa, boa, boa! Começando aí a partida, placar de 10 a 4. Bola desviou, pegou atrás a Elisa. Bola para fora, ponto de graça para o Mato Grosso. Bola para fora, ponto de graça. É um belo rali com muitas defesas por parte da equipe do Mato Grosso. Sobrou a bola boa na ponte e a ponteira meteu a bola para fora, ponto para a equipe de Roraima. 11 a 5, bola lá fora, ponto do Mato Grosso. 12 a 5, começa a abrir o Mato Grosso. O primeiro set que chegou a ser decidido no vigésimo sexto ponto foi bem mais equilibrado. Por conta do nervosismo extremo da equipe do Mato Grosso, né? Funciona o bloqueio da Erika agora. Escolha errada da levantadora, totalmente errada. Está marcado duas em cima dela com a Rayane na ponta. Não pode acontecer isso aí de jeito nenhum. Deu o ponto de graça para a equipe de Roraima. Sabe quem que fez o ponto? A Erikaão. Erikaão. O dia que eu tiver um carrinho de cachorro quente é um bom nome, né? Erikaão. O dia que eu tiver uma Kombi também, eu vou escrever no para-choque assim, King Kombi. Olha que erro agora grosseiro ali do Atalice, hein? Você falou tudo. Não precisa nem comentar mais. Bola toca na fita. Joga para o lado de lá, Elisa. A Rayane. Não passou a bola da Rayane. Ficou na fita. Ela sai fazendo umas caretas lá. Ah, mas isso é burrice. Isso é burrice. Não pode acontecer uma coisa dessa. Eu falo porque é minha atleta. Você não está de treinador. Isso que eu ia dizer, Elisa. Aqui você é comentarista, meu amigo. Não dava para bater. A bola ficou baixa. Ela tinha que largar essa bola. Buscando erro do adversário. O pior que o Elisa é assim mesmo. Ele fala. A tua melhor frase, não sei nem se vai lembrar, lá em Moarama, na etapa de Moarama, foi quem é burro não pode jogar vôleibol. Exatamente. O vôleibol é para pessoas inteligentes. Você lembra dessa frase que você falou num dos pedidos de tempo, não? Mas essa não é a primeira vez que eu falo. Já falei muitas vezes, né? Tá bom. Eu não tinha ouvido ainda. Mas é verdade. O vôleibol é um esporte que tem N situações em cada rali. Então você tem que ter uma versatilidade muito grande e para ter versatilidade tem que ser inteligente. Por isso que o levantador é o meio time, né? Exatamente, exatamente. Ou mais de meio até. Olha que boa bola agora da Thalissa. É, mas veja onde ficou a central número 3. Ela não participou do bloqueio. A base pela... A número 10 lá fez a base certinha. Ela não encostou. Se ela tivesse encostado na Atlanta que fez a base, tinha metido a bola no pé. 14 e 8. Sacando a Kaká. Passou a Rayane. Se antecipou ali a Elisa. Era uma bola de cheque, não aproveitou a Ali. Dois toques, marca a arbitragem, ponto para a equipe de Roraima. Vai para o saque agora a Kaká. A Rayane recebeu. Tocou na rede, né? Pendurou na rede lá, Joyce. É o passe do Mato Grosso que é ruim, é deficitário. Tem um bloqueio bom, ataque muito bom. Levantadora razoável. E o passe é horrível. Então fica difícil jogar. 14 e 10. Placar do jogo. Erro no saco agora. Quase um badá agora, hein? Quase. Pegou ali na parceira. Pegou na mão da menina que estava fazendo sombra no bloqueio. Pegou na mão dela. Fazendo sombra no bloqueio. Fica tentando atrapalhar a visão, é isso? Exatamente. Dentro do que a regra permite. Você não pode ficar balançando os braços. Tem que ficar com eles parados. Também não pode juntar muito os três, que as três ou os três que estão na rede. Não pode compactar. 15 e 11. Olha a bola batida. Toca no bloqueio. Teve uma condução ali, né? Exatamente. Bem observado o senhor Cláudio. Ele fez o paz e amor lá de dois toques. Enfim. 16 a 11. Segundo tempo técnico da partida. Pronto. Pronto. Aí. Ok. Vamos. Vamos. Começando aí a partida depois da parada técnica. Placar de 16 a 12. 16 a 12. Placar do jogo aqui em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro, no Centro de Desenvolvimento do Vôleibol. Agora décimo sétimo ponto da seleção do Mato Grosso, sob Roraima. E agora vai entrar a Gi no lugar da número 1, a Joyce, na equipe do Mato Grosso. Chega ao décimo oitavo ponto da seleção do Mato Grosso. 18 a 13. O que levantou foi a Santa. Lá no fundão, hein? Que bola, que bola da Inara. Se você lembra, em maio ela já atuava como levantadora no número 10. Só que ela é uma boa atacante também. É a jogadora mais completa do Mato Grosso. E agora, ponto de Roraima. 19 a 13. Aliás, 19 a 14. Foi o décimo quarto ponto. E agora vamos ter mais uma alteração na equipe de Roraima, entrando a Tainá para a saída da Stephanie. 19 a 14. Recepção ali da Joyce. Levantamento para ela, ela bate. Foi no chão. Teve desvio, mas caiu na quadra. Ponto para a Roraima. Décimo quinto ponto. 19 a 15. Ainda na frente, a seleção do Mato Grosso. Vai a Tainá para o saque. Meu Deus do céu. Badá para a direita, fora do... Nossa. Isso não é badá não. Vamos ter que inventar um termo para isso aí, Ladir. Tem que dar um nome. Dê um nome para este saque. Badalhoca. Lembra do Badalhoca? Oh, joguei com ele. Jogou com ele? Tive-se imenso orgulho e prazer. Beleza. 21. Fizemos um combinado em Cascavel contra a Pirelli. O Ladir me oferecendo a cuia vazia aqui. O que eu vou fazer com a cuia vazia? Isso é sacanagem. Pirelli. Eu lembro da Pirelli. 21, 15. Bola desviou. Foi... Desviou não. Foi direto para fora. Portanto, ponto para a equipe do Mato Grosso. E a Inara, Cláudio, que vai para o saque agora, também esteve aqui em maio. Abre sete pontos, 22 a 15. Acho que esse sete também já está definido. Diga, Thiago. O cara entra assim, me cortando, né? Ele que não está nem aí. Não tem problema. Eu dizia que a Inara, que está no saque agora pela equipe do Mato Grosso, também esteve aqui em maio. No Campeonato Brasileiro de Seleções. Não sei se você está lembrado dela. Está. Opa. Sim, como não. Como diria o gringo. Bola boa ainda. Rayane. Agora vou ficar quietinho aqui, que passou um trator em cima de mim. Agora há pouco aí, né? O Ladinho entrou com tudo, né? Entrou com os dois pés. E não tomou nem cartão amarelo. Do que estou falando aí? Eu não peguei. Eu estou falando que ele nem percebeu. Eu estava falando, o senhor entrou com tudo no ar e me atropelou na fala. Acho que ele não está ouvindo, está falhando o fone do Ladinho. Estão falando de mim? É sacanagem dele. 24 a 15. Vai terminar o segundo set também. Agora não, né? Ainda não. 24 a 16. CBV TV acompanhando o Campeonato Brasileiro de Seleções em Saquarema. Sub-19 feminino. Segunda divisão. Que vai se tornar primeira, né? Rayane. Subiu e gritou como uma ninja lá, né? 25 a 16. Final do segundo set. Vitória do Mato Grosso fazendo 2 a 0. final da partida. Está jogando mal pra caralho. Vou dar um esporo melhor depois. Muito mais do que isso. Você quer falar da Rayane? É. Pode falar. Agora está no ar. Já falei? Já falei. Vai levar um esporo depois, porque esse não é o vôleibol dela. É muita ansiedade. É muita ansiedade. Quer acertar demais. Isso prejudica, né? Você lembra, Cláudio, da número 10? Cláudio. 10 de Mato Grosso. Mato Grosso. Sabrina. A Santa. Era o jogo como levantadora em maio. Ela é levantadora aqui? Levantadora. Só que aqui ele está como atacante. Ah, perfeitamente. E ataca muito bem e saca muito bem. Muito bem. O Pará que tinha duas meninas que se revezavam no levantamento e no ataque. É, eu lembro. Muito bem. Na verdade, o Márcio, né, Cláudio? Soube quando ele vem para os brasileiros de seleções. Ele sempre improvisa aí uma jogadora da ponta, levanta, né? Uma central também aí ajuda no ataque. Então, ele tem uma equipe bem surtida, digamos assim. Fala desesperado. O que é que tu quer? Fala desesperado. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Saque do Mato Grosso encaixou. Ponto já de cara nesse terceiro sete, hein? O time de Roraima precisa reagir agora, sob pena de tomar um 3x0 aí. Teremos ainda mais duas partidas. Furou a mão a gloriosa Rayane com Y. Bola de graça. Ó, bola de graça. Essa é a tal do Melzinho na chupeta para Ali. Marcar o ponto. 3x0. Depois, como o Márcio é meu amigo, eu vou fazer uma pergunta para ele. Por que que ele saiu com essa rede? Mais um ponto, hein? Sacou lá, Cacá. Ah, aliás, a Maia. Júlia Maia, a Maia. Mais um ponto no Mato Grosso. Desandou a Elias Mendes Roraima. Depois nós vamos contar a história do Ladir, aliás, do pai do Ladir, que era locutor de rádio. E foi anunciar uma oferta. Vamos contar agora, Ladir, essa? Podemos contar, sim. Vamos contar essa. Que cidade que é, Ladir? Pato Branco. Acontece que meu pai mora em Itapejara. Hoje ele já não tem mais programa, porque ele, infelizmente, como disse ele no seu terceiro ano primário, fui acometido por essa terrível doença. Ele fala muito bem, velho. É um bom português. Mas o sotaque italiano sempre fica um pouco, né? E ele e mais um, meu cunhado, tinha um programa italiano. Na rádio Selinal, tem Pato Branco. Aí tinha um patrocinador no programa, né? Que é o supermercado Patão. Lá do Pato Branco. Então, lá em certo momento, ele falou assim. E você, quando for fazer compras, não esqueça de ir no Patão. Lá você encontra maionese Elias Mendes e iogurte Danone. Elias Mendes é a Helma. Em vez de Helma, é Elias Mendes. Em vez de Danone, Danone. Danone, meu Deus do céu. Tadinho do velhinho. Tá vivo ainda, papai. Tá vivo, o meu herói ainda está vivo. Tudo bem. Bola fica na rede. Ó, sétimo ponto. A coisa tá braba pro lado de Roraima agora, hein? É, tá indo muito bem no saque, é o número dois. E um bloqueio forte. Sacou a maia na rede agora. Você falou... O que eu falei? Está indo muito bem no saque. Mas foi? Foi. Foi, sacou sete meses. Seis pontos, né? Sacou oito e errou no último, né? Sete pontos, né? Pois no chão agora, a Ale. Versátil no ataque, vai pra um, vai pra cinco. Tem um bom bloqueio. E ela é nove e nove, né? A Ale é nove e nove. Treze de março de noventa e nove. Foi o tempo técnico agora no oitavo ponto do Mato Grosso. E o pai dela foi o grande jogador de vôleibol, né? Foi. Opa, em São Paulo. Então ele tá acompanhando a gente lá. Ah, com certeza, com certeza. Igual o Jair Júnior lá na rádio de Curitiba, o príncipe do rádio. Então, Jair, o Grêmio Esportivo Coronel Manguê está realizando o torneio assim, assado. Ah, o Coronel Manguê, conheço muito bem. Manda um grande abraço pro Coronel Manguê. Ô, Jair, o Coronel Manguê já morreu, faz muito tempo. Mas ninguém me falou nada. Ai, ai, ai. Isso aí lembrou o Rolando Lero lá da escolinha do professor Raimundo. Olha só que bela quebrada de bloqueio. Propiciou o levantador do Mato Grosso. Deixando a oposta sem bloqueio. 9 a 1 pro Mato Grosso, minha gente. Não é brincadeira, não. E o clima aqui tá gostoso, né, Lalee? Fala a verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Se ficasse assim, né? Nem parece que estamos no Rio de Janeiro, né? O cansaço é pela metade nosso, né? Fala a verdade. Ah, em maio foi sofrido, né? Foi. Tinha um momento assim... Aqui tava pra sapão aqui em cima, né? A gente tava pescando aqui, ó. Tava narrando e comentando e pescando aqui. O Thiago se encostando lá embaixo. Eu vou te contar um negócio, meu amigo. Hoje tá uma delícia. A gente chegou a pegar 39, né, Cláudio? Meu Deus. E aqui dentro a sensação térmica era de 58, né? Tanto é que pode ver a maioria das meninas aí estão de blusa. Agasalho. É, tem o pessoal do Pará. Ontem, Cláudio, eles estavam com jaqueta e mais uma outra blusa por baixo. Porque pra eles, né? Meu Deus. 17 graus, 15. É muito frio, né? Estão acostumados com uma temperatura bem mais alta. Pra nós é tranquilo, né? Olha, tá 11 a 1 lá dentro. Complicou a vida de Roraima agora, hein? Exatamente. Difícil buscar, ó. 12 agora com a Rayane. Tá 11 a 1 lá dentro. 13 a 2. Bola no fundo. Duas ali na mesma bola, mas quem pegou, na verdade, foi a Letícia. E ela voltou, ponto de Roraima. É, ela devia ter atacado essa bola explorando o bloqueio, em vez de largar no bloqueio. Largar no bloqueio, fatalmente volta pro pé. 13 a 3. 10 pontos. É a vantagem folgada do time de Mato Grosso nesse terceiro sete. Mato Grosso já venceu os dois primeiros. E o primeiro foi 26-24. Teve desvio. Não, não teve não. Saiu da frente a tempo a Tainá. Bola foi limpa pra fora, ponto. O adversário aqui pro Derroaima. Eu fui pelo gesto que ela fez, dando a impressão que ela tava se lamentando ali. Mas não, ela tava comemorando que conseguiu escapar da bola, né? No meio. Agora desviou. Bola da Alê. Ela não bate pra seis de jeito nenhum. É pra cinco, é pra um. Ela é muito técnica. Essa menina promete muito, hein? Pela idade que ela tem. 9 a 9. Sacando a Alê. Ela recebe. É, pra fugir de tocar na rede, a Sabrina lá, a Santa, né? Tentou, mas não conseguiu fazer o levantamento. Na verdade, a Central, como é que é o nome dela? Saiu agora? A Maia? Alê? Alessandra, Alê? Isso, isso. Ela defendeu passando, mas como a levantadora está na posição 1, não deu tempo dela entrar. Ela só tinha que ter passado mais alto. Mas, técnicamente, foi perfeito. Excepção lá da Letícia. Alê? Levanta. Passa pra lá do jeito que dá a Inara. Pegou a Letícia, hein? Que bola salvou a Letícia. Tá muito ligada, né? Ela tá muito ligada, ó. E foi pra bola de novo lá. A Santa levantou. Tentou lá no fundo, mandou dentro essa bola. Inara, ponto do Mato Grosso. 15 a 6. Das vezes não precisa força, né? Das vezes é só técnica. É se pegar de revésgueio, né? E agora vai fazer a Inaração de Rede, o Márcio Sobi, entra a Yasmin e também a número 1, a Joyce, na equipe do Mato Grosso. E é a Canhoto, o Márcio Sobi, a Lá. E esse 1 aí da camisa do Mato Grosso, Cláudio, que parece um 7, hein? O 1? Cadê a 1 aqui? Dá uma olhada aqui na quadra, parece um 7, né? É. Por exemplo, a Inara parece que é 77, né? Não é 11. Eu vou te contar, tem uns estilistas que eu vou te dizer o negócio, viu? É uns caras lá no interior do Paraná, viu, Cláudio? Que fazem umas camisetas bem difíceis também. O Ladir reclamou do presidente da federação ser técnico, mas ele lá em Cascavel é o quê? Ele é tudo lá, praticamente. Ele faz a camisa, costura, pinta a borda, chuleia. Pinta a borda, chuleia. Eu não recladei, eu só observei. Pinta a borda, chuleia, caseia, entrega a marmita ainda. Amanhã... 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 É a segunda parada técnica aí. O Ladir fala pelas metades aqui. Tá falando da oposta, a Sabrina, Ladir, a Santa. É dois mil. Nascida em sete do seis de dois mil. Virou lá a Maia. Teve defesa, pegou lá a Tayla. De novo a Maia. Chegou batendo em Nara. Bola volta. Agora, pelo meio, lá a Radinha. Tinha a cobertura lá da Kaká. De trás, mandou pra fora a bola, a Thalissa. É ponto de graça para o Mato Grosso. Abre onze. Dezessete a seis, Tiago. Só fazendo uma correção, Claudio. Desculpe aí, até a gente interromper. Eu falei agora há pouco que a Santa era oposta. Ela faz tanto a função de oposta como de levantadora. Tanto que na nossa ficha aqui tá as duas posições, né? Por isso que eu falei, no outro campeonato, ela jogou como levantadora. E que eu tinha observado que era uma excelente levantadora. Só não tinha observado o ano do nascimento dela, que tá me impressionando agora. Então, ela tá aqui como oposta e levantadora, exatamente. E a idade tá correta, viu? Extremamente correta, porque a gente conferiu ontem com elas. Boa batida em Diagoral, da Inara. Ponto do Mato Grosso, dezoito a sete. Amazonas e Piauí. O horário programado aqui seria quatro e meia da tarde. Nós temos cinco e dezessete, né? Vamos passar de uma hora aí de atraso para o início da partida. O que não é muito, hein? Digamos, em seis e cinco jogos realizados. Então, uma hora e meia previsto para cada jogo não é muita coisa, não. Bola batida para fora, ponto do bloqueio, né? Foi para fora, ponto para o Mato Grosso. Ataque da Rayane. Dezenove a oito. Na rede fica o saque da Maia. Ela que acertou sete seguido antes, agora no primeiro ela errou. Vai para o saque agora, Kaká. Fez a China lá, né? Atacou a Alessandra lá. Ali, ponto do Mato Grosso. Vai sacar a Joyce. Número um. É um um que parece um sete. O que é isso? Aí é para matar, né, Ladil? A bola quis parar no bordo da rede. Você sabe por que o sete é cortado, Ladil? Não sabe, Leon. Tem o sete. Porque quando Deus fez os dez mandamentos, chegou no sete. Não desejarás a mulher do próximo. Aí o povo israelita lá gritava, corta o sete, corta o sete. 21 a nove. Bola toca no bloqueio e vai fora. Ponto do Mato Grosso. Pensei que você sabia dessa. Não, eu não sabia. Vai sacar a Joyce. Bom saque da Joyce, hein? E a bola vai... A bola... Não passou. Sem bloqueio, ela atacou na rede. E a Kaká foi inteligente, esperou a bola correr ali na rede. E fez certinho ali. O salvamento. 23 a 9. Caminha para uma vitória fácil. A seleção do Mato Grosso sobre Roraima. Que no primeiro sete, deu trabalho. Depois, não conseguiu mais, né? Manter o ritmo. Toque na rede. Bola boa. 24 ponto. Match point. Para a equipe do Mato Grosso. E agora o Mato Grosso vai colocar em quadra a Ellen, número sete, para a saída da capitã da equipe, a Rayane. A Ellen é ponteira, tem... Tem 1,57. Ela não vai nem pegar na bola. Tem 1,57 lá ali. O Celsinho é gigante perto dela ali. Ó, vem de graça. E foi, ó. Subiu bem. E faz o ponto da vitória. Aí está, 25 a 9. Vence a equipe do Mato Grosso, a seleção de Roraima. 3 a 0. 100% de aproveitamento, sabe o que entrou, hein? 100% exatamente. Uma bola, um ponto. E ela nem comemorou muito, né? Nem teve muita graça. Daqui a pouquinho, mais um jogo para você. Já já tem aqui Amazonas e Piauí. Já já tem as entrevistas agora com o banner novo. Vale a pena você conferir ali o nosso Thiago com as entrevistas com as meninas que acabaram de atuar. CBV TV no Campeonato Brasileiro de Seleções 2015.